Já queria começar dizendo que quem falou que a AK dourada aí com os adesivos dourados não combina, não sei não hein mano, tem que repensar, eu achei sensacional essa navaca arabesca dourada versão souvenir aí com os stickers novos aí 2021 do Major, mano olha esse adesivo das tralhas aqui dourado como ficou sensacional, não é todos os adesivos aí que combinam bem né, dependendo aí da combinação fica um pouco podre, mas no geral fica muito bacana, principalmente o adesivo dourado aqui na madeira dessa navaca dourada. Também na nova operação a gente tem essa Eminent Danger que tá dropando na versão souvenir também, não entendi muito bem, a ideia dessa skin aqui é muito colorida, o inspect já tava ruim, o game fica ainda pior. Não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim, agora parece que piorou. Mas essa M4-1S aqui que agora existe na versão souvenir é muito foda né, como a gente tem um mapa do Uncet rolando aí e a skin cover dessa nova coleção da Uncet, a SM4 é a composta de Jungle, ela na versão souvenir ficou sensacional, bem rara, vai ser muito cara com certeza. Roubou a cena realmente SM4-1S aqui cara, olha só que legal, o adesivo da Uncet ali gostei bastante também, ficou bem top, tá ligado? Mas de todas assim, eu acho que a AK dourada ficou melhor até do que a Desert Hydro, que era assim a minha favorita aqui entre essas skins novas souvenir. Não seria uma má ideia tentar comprar uma skin dessa pra raspar o adesivo ali, ou da Dust 2 ou do Stockholm 221, acho que do Dust 2 faz mais sentido, e aplicar aí a assinatura de algum pro player dourada né, quando for lançada. Fica a ideia aí, eu acho que alguém vai acabar fazendo isso.